O maior conjunto de projetos de lei na área da segurança pública dos últimos 30 anos foi apresentado pelo governo estadual em cerimônia no Palácio Piratini. Ao todo, são 19 propostas que contemplam a criação de leis de incentivo, ações de ampliação de efetivo, normas de segurança para bancos, reaproveitamento de servidores, mudanças na estrutura da secretaria, além da isenção de impostos para a compra de veículos e equipamentos. O Estado tem pouca capacidade de legislação na área criminal, na área penal, a maioria da legislação é federal, mas existem possibilidades e nós estamos tentando usar essas possibilidades no sentido de melhorar a eficiência, o resultado das ações da segurança pública. Em última análise, os projetos todos vão ao encontro desse desejo que é reduzir a violência e a criminalidade do Rio Grande do Sul. Resultado de um ano de diagnósticos e estudos de viabilidade, os projetos de lei serão encaminhados à Assembleia Legislativa até a próxima semana. Nós seremos mais fortes no combate ao crime e ao desenvolvimento da cultura da paz, não apenas na área da segurança, mas também como está sendo feito na área da educação, na área social, na área da justiça e direitos humanos, no trabalho e no desenvolvimento social, para que nós tenhamos aqui uma verdadeira cultura da paz e da não violência no nosso Estado e no nosso país.